Música Patinete de duas rodas Oi pessoal Oi Pato Galdinho Por que você está com essa cara Pato Galdinho? Uf 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 Não gostamos de ver você triste Eu vou contar pra vocês Eu estava bem alegre passeando na pracinha Quando eu olho para trás vejo um monte de crianças andando com um patinete muito bonito de duas rodas E o meu só tinha três Até o meu melhor amigo sapinho gelado estava lá no meio E aí eu pedi para o papai tirar a terceira rodinha do meu patinete Só que ele falou pra mim que eu ainda era muito pequenininho e que eu podia cair Mas eu insisti tanto, tanto que o papai acabou deixando E quando eu fui Mas quando eu fui tentar andar eu levei um tombo e caí chorando e machuquei a pata Quando aquilo aconteceu o papai me falou que eu era muito novinho e que tudo tinha seu tempo Por isso que eu estou chateado desse jeito Eu queria muito poder andar de patinete de duas rodas igual as outras crianças Calma, pato Galdinho, tudo tem seu tempo Se o papai tem razão, uma hora você vai andar de patinete de duas rodas Eu te garanto Mas eu quero andar logo igual as outras crianças Calma, tudo tem seu tempo É verdade, vocês têm toda a razão Já sei, que tal eu ir falar com o sapinho gelado pra ele me ensinar a andar Ah, você tem toda a razão Corra, rápido, você tem que fazer isso É verdade, corra, rápido Casa do sapinho gelado Casa do sapinho gelado Aí vamos nós Que casa de onde o sapinho gelado mora? Volta a cara e a campainha Alguém aqui? Oi, sapinho gelado Oi, patinho Galdinho Tinho Galdinho, que você veio fazer aqui na minha casa? Eu vim te pedir um favor Me ensina a andar de patinete de duas rodas Eu tentei andar, mas levei um tombo Por favor, me ensina a andar, me ensina Claro, vamos! Obrigada, sapinho gelado, pela sua ajuda Não tem de nada Eu sempre estarei disposto a ajudar meu melhor amigo Vai, vai, cuidado, cuidado Eu vou saltar Três, dois, um Vai, vai, você tá andando só Patinho Galdinho Tô, tô Sim, sim, você tá Eu vou olhar pra frente É verdade, eu aprendi Meu Deus Eu tô andando muito rápido Pessoal, vocês nem sabem o que aconteceu Não mesmo, pra vocês tá tanto alegre desse jeito É verdade Eu vou contar pra vocês Eu fui na casa do sapinho gelado E ele me ensinou Eu consegui andar de patinete de duas rodas Ele me ensinou Eu aprendi Eu aprendi E olha que eu só tenho É, deixa eu ver Dois anos E eu consegui Eu aprendi Eu tô muito feliz, pessoal Eu tô muito feliz Eu tô alegre Hoje é um dos dias mais alegres da minha vida Tá vendo? Seu papai tinha razão Uma hora você ia aprender Eu te falei Eu tinha certeza e aconteceu É pura verdade Parabéns, Patinho Galdinho E um pra todos vocês Vocês gostaram desse vídeo? Dá o joinha pra Noreninha E também pra Isabelinha Que vai ser legal Pro nosso canal Min Radical Foi muito legal, foi muito legal Estar aqui com vocês Beijo Beijo